Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero trazer para vocês uma novidade. Todo mundo pedindo, agora já está disponível, testamos, ok, o registrato, o banco central mais perto, na palma da sua mão. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, já temos vídeos mostrando aqui sobre o banco central, o registrato, a lista negra, onde os bancos conseguem puxar as informações de todo o histórico de compras feitas pelo consumidor, atrasado ou em dia, você vê tudo esse relatório, quantas contas corrente você tem no banco também, é possível ver. Agora você pode ver tudo isso na palma da sua mão pelo registrato mais perto ou o banco central mais perto, né? Você baixa este aplicativo que vocês estão ganhando a tela do vídeo. E aí 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 Baixando o aplicativo, se você já tem o cadastro pelo computador, você tem acesso, então, mais fácil pelo aplicativo, tá? Se é a sua primeira vez, é importante que você faça pelo computador, tá? E se você já tem o cadastro, agora você consegue fazer, registrar a sua demanda, acompanhar a sua demanda pelo Banco Central, olhar o registrato e verificar as publicações, tá? Gente, tudo bom com vocês? Tá gostando do vídeo? Tá curtindo? Dá um like pra gente, se inscreva no canal, se gostou ainda mais, seja um patrocinador, vire membro do canal, clicando nesse botãozinho azul, seja membro e ajude a comunidade Cartões de Crédito a crescer ainda mais. Teremos agora vídeos diários, né? Nossos vídeos são diários e também, agora em dezembro, nós teremos as rapidinhas do Alta Renda, podendo ter até dois vídeos. Um vídeo às 10 da manhã e outro vídeo às 4 horas da tarde, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Continue assistindo o vídeo, tá? Você consegue puxar também em PDF pelo celular a quantidade de conta corrente que você tem aberto nos últimos anos e também as contas que foram fechadas, tá? Você também consegue puxar as dívidas dos últimos anos, né? Através do aplicativo do celular. Você puxa pro período e você pode verificar aí tudo na palma da sua mão, sem a necessidade agora de acompanhar pelo computador, desde que você já seja cadastrado. Então, você já fez o cadastro, tem acesso aí, digita seus nove números no CPF, a senha que você cadastrou no registrato e puxe o relatório e acompanhe tudo na palma da sua mão. Com isso, você pode fazer agora denúncias, reclamações, também pro Banco Central das instituições, caso você ache que é importante fazer isso. Então, você tem na sua palma da mão todas as informações necessárias pra poder acompanhar, analisar e verificar se você tá com algum bloqueio, se você tem alguma pendência, se você tem muita dívida feita, se você pode ser negado por alguma instituição, porque você vai olhar lá, pô, eu ganho dois mil reais, tô ganhando trinta mil reais, eu já me endividei, eu já passei do que eu podia pagar. Então, neste caso, se você pedir um cartão de crédito, pode ser negado, porque está acima do que você ganha, baseado no seu comportamento e baseado na sua renda. Então, com esse relatório na palma da mão, você fica agora munido de informações importantes, que é tudo que o Banco Central tem, você terá também na sua mão aí, tá bom? Através do aplicativo do celular. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!